Galera, estamos na aula de cavaco aí, toda rapaziada reunida aí, ó E eu falei pra você comprar o cavaco, você não comprou o cavaco, o que comprou foi o Narciso, né Narciso? Já levou o cavaco, já quer andar aí, tá levando, já tirando o som do cavaco O acabamento simples, mas o som, e aí o Narciso, gostou do som aí? Ótimo! Cavaco, já quer andar aí, tem mais desse aí, é só encomendar a caixa de nove E o Narciso veio na aula aqui, né Narciso? Chegou na aula e teve uma surpresa, encontrou um amigo dele ali, chega aqui Narciso É o Francisco Quem que é o Franciscão aí? Fazia tempo que você não viu o Francisco? Muito tempo É mesmo? Muito tempo Mas amigo de samba E aí Francisco? Tudo é vídeo E aí? Prossiga, vamos lá Estamos aqui, o Narciso aí, chegou na aula e você não encontrou ele aí, encontrou ele aqui, logo aqui, pô O Narciso tava preso Tava preso? Me lembro que a gente que eu conheci, ele pediu um cavaco, eu compro ele É Agora veio aqui e você comprou outro cavaco Agora veio aqui e pegou outro cavaco, agora ele reencontrou aí, né Eu encontrei uma amizade de milhão, né Narciso? Vamos tocar junto aqui, hein É isso aí É a igreja, vai Você, o Narciso, você Vamos junto, vamos junto, só chegar Valeu Narciso, valeu, obrigado, obrigado, valeu, valeu O Narciso